Música Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, três vezes ministro de Estado e um dos mais conceituados economistas do Brasil. Por ser um programa agravado, não haverá participação pelas redes sociais. Aqui no Estúdio de São Paulo, convidamos Priscila Yasbeck, jornalista do site da revista Exame. E contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Professor, o senhor que tem essa experiência de ter sido três vezes ministro de Estado, ter assistido grandes mudanças do Brasil em 64, em 68, o milagre brasileiro, o fim do milagre brasileiro, todo esse período que nós estamos aqui. O senhor, hoje nós estamos vendo uma situação também de crise. Começou o debate do impeachment no Congresso. O senhor tomou posição nas eleições do ano passado e tudo isso, em 2014. Como é que o senhor está vendo isso? Como é que a gente entende o que está acontecendo? Aquilo que parecia que o Brasil estava encaminhando, agora está meio assim desencaminhado, confuso. Como é que o senhor está vendo isso aí? Realmente, essa crise é uma crise muito estranha, porque é uma crise em uma democracia que eu entendo consolidada. Quer dizer, é uma crise que repete crises passadas, porque é a crise que liberais, derrotados, nas eleições, então resolvem tentar dar o golpe de Estado. Isso foi feito no Brasil, aconteceu no Brasil inúmeras vezes. Em 54, Getúlio Vargas foi derrubado nessas condições, em 64, João Goulart foi derrubado nessas condições. Sempre era o DNI, era o Partido Liberal. Agora é a mesma coisa. Quer dizer, agora é o PSDB, meu ex-partido, que virou Partido Liberal. Era um partido social-democrata, quando eu lá entrei. Na verdade, eu ajudei a fundar, junto com o Mário Covas, junto com o Franco Montoro, que são pessoas que eu tenho a maior respeito e prezo muito. Pois bem, então, novamente nessa situação estranha, e tudo é feito sempre em nome da moralidade pública. Como se, de repente, a moralidade pública estivesse encarnada nesses liberais e jamais existisse do outro lado. Então, meu entendimento é que... Mas há uma coisa especial nela. Eu nunca vi em nenhuma das outras tanto ódio. Isso, para mim, me surpreendeu muito já em 2014. Eu escrevi, então, um artigo na revista Interesse Público, em que eu vi que havia um setor da classe média que radicalizou e começou a agir. com um ódio em relação ao PT, em relação a Dilma, em relação ao Lula, que eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, no tempo do golpe militar, por exemplo, quer dizer, havia uma preocupação com a radicalização... Houve uma radicalização política de esquerda e direita, havia uma preocupação da direita com um possível golpe socialista, o que era bobagem, mas, enfim, era razoável o medo e havia medo. Mas não havia ódio. Agora tem ódio. E aí, a minha impressão é que, quando isso acontece, quando aparece o ódio, é porque não há razão. Bom, professor, acho que, olha, o senhor está falando muito bem, não tem um programa aí, desculpa interromper para a gente... Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o economista Luiz Carlos Bresser Pereira. Professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Carlos Bresser Pereira, nasceu em São Paulo, em 1934. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Bresser Pereira é doutor e livre docente em Economia pela Universidade de São Paulo. Procurando combinar a vida intelectual com atuação na iniciativa privada e uma intensa atividade na vida pública, tem vários livros publicados. Entre 1965 e 1983, foi diretor do Grupo Pão de Açúcar, uma das principais empresas brasileiras da época. Desde 2003, Bresser apresenta todos os anos um seminário de um mês na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Em 1987, Bresser assumiu o Ministério da Fazenda no governo de José Sarney, quando criou uma fórmula original de negociação da dívida externa. Muito criticada na época, inclusive pela imprensa brasileira, a proposta foi adotada mais tarde pelo governo de George Bush Pai, na presidência dos Estados Unidos, então principal credor do país, com o nome de Plano Brady. No governo de Fernando Henrique Cardoso, Bresser foi ministro da Administração e da Reforma do Estado e, mais tarde, ocupou a pasta de Ciência e Tecnologia. Fundadora e personalidade destacada no PSDB, em 2011, Bresser anunciou seu desligamento do partido. Em setembro de 2014, ele anunciou seu voto na candidata Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Em março de 2015, quando ocorreram os primeiros protestos que pediam o impeachment da presidenta Dilma, Bresser disse numa entrevista, Viu um ódio coletivo da classe alta, dos ricos, contra um partido e uma presidente. Não era preocupação ou medo, era ódio. Esse ódio decorreu do fato de se ter um governo pela primeira vez que é de centro-esquerda e que se conservou de esquerda. Fez compromissos, mas não se entregou. Continua defendendo os pobres contra os ricos. Ministro, não é comum a gente fazer isso, mas eu vou fazer. Queria parabenizá-lo pela sua coerência, porque eu conheço o senhor desde que eu comecei no jornalismo e o senhor manteve uma posição social-democrata e está aqui, certamente, representando aquela origem, que o senhor lembrou bem, do Montoro, do Mário Covas, de uma época em que a centro-esquerda e a esquerda, conviviam pacificamente e de uma maneira colaborativa até. Achei interessante essa sua frase, porque muita gente diz que o Lula foi uma espécie de amortecedor da luta de classes. Com a possibilidade de Dilma sofrer um processo de impeachment, ter que sair do poder e o Lula também sair de cena, o senhor acha que o Brasil corre o risco dessa luta se amplificar, ficar mais dura? Então, veja, essa ideia de que o Lula foi um amortecedor da luta de classes, isso um pouco é verdade, mas isso é uma coisa absolutamente inevitável no capitalismo. Quando nós temos um regime capitalista, nós temos uma classe dirigente, que é a classe dos empresários. E essa classe é muito poderosa por um motivo, porque são eles que investem. 80%, no Brasil atualmente é 90% do investimento, aliás, muito pouco, muito pouco total, são feitos pelos empresários. Só 10% é feito pelo governo, o que é muito pouco. E se você fizer um governo contra eles, eles param de investir e a economia entra em colapso. Então, diante disso, todo governo de esquerda, social-democrática, que chega ao poder em qualquer país do mundo, fundamentalmente na Europa, lá que houve muitos países que foram governados por muito tempo, ou são governados por partidos social-democratas, eles têm que fazer um acordo com a classe dirigente. Eles não podem levar adiante a luta de classes, eles têm que fazer coalizões de classe. E essa ideia de coalizão de classe é uma coisa que, no caso brasileiro, é anterior à ideia da social-democracia. Isso surgiu muito fortemente com Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder nos anos 30, ele tinha como grande projeto a industrialização. E para levar adiante isso, ele fez uma coalizão de classes, somando os empresários industriais, os trabalhadores urbanos, a burocracia pública e alguns setores da velha oligarquia que não eram exportadores de commodities. E isso foi um acordo. Mas era um acordo, você pode dizer, conservador. O Lula tentou fazer um acordo desenvolvimentista progressista. E quase conseguiu. Infelizmente, nos últimos três anos, a coisa desandou. E por que desandou? Já que o senhor falou, desculpa interromper. Por que desandou? Já que o senhor falou, vamos entrar aí. Então, veja, quando é que nos perdemos? Uma coisa que é importante é entender que o Brasil, desde 1980, vem crescendo muito pouco. O Brasil fez a sua revolução capitalista, a sua revolução nacional e industrial entre 1930 e 80. Primeiro, no esquema do Getúlio Vargas, completado por Juscelino, e depois, no esquema dos militares. E aí, o Brasil foi realmente o país que mais cresceu no mundo em termos brutos e per capita, só perdeu para o Japão. Agora, crescia 4,1% ao ano. Per capita? Per capita. 4,1% per capita. É bastante. Agora, desde 1980, cresce a 1% per capita. Desde 1994, a mesma coisa se tirar 5 anos de, até menos, se tirar os 5 anos do boom de commodities, que foi os únicos anos que o Brasil cresceu razoavelmente. Fora disso, um crescimento muito baixo. Quer dizer, isso é uma coisa muito ruim. Quer dizer, eu chamo isso de semi-estagnação. Eu percebi isso pela primeira vez quando eu publiquei meu livro Macroeconomia da Estagnação, que é uma análise muito completa e totalmente estruturada para fazer um livro, que eu publiquei em 2007. Estava muito claro para mim que a economia brasileira estava em uma semi-estagnação, crescia muito pouco. Quer dizer, e aí, então, eu busquei as causas disso. Então, a gente pode discutir em seguida, mas... Então, você viveu esse período todo, numa crise, e houve um momento que você pensou que saía da crise, que foi o boom de commodities, 2006, 2010. E aí, 2005, 2010, e depois desaparece o boom de commodities. E o que é pior? Mas as commodities, o preço das commodities, entre 2008, quando vem a crise, até 2014, 13,5, no caso do Brasil, 14, para as commodities que o Brasil exporta, ficaram planas, não caíram. Aí que chegou em 2014, o boom de boom, foi uma queda violenta, na soja, no minério de ferro e no petróleo. Quer dizer, isso, numa economia que estava muito frágil, porque crescia muito pouco, e numa economia que voltava a ter déficit em conta corrente irresponsáveis, isso foi muito ruim. E a isso se somou, então, um erro que a presidente Dilma cometeu muito grave. Ela já tinha feito um erro que foi segurar o preço do petróleo, da gasolina, em 2011, para segurar a inflação. Isso é um grande erro. É tão grande erro quanto o erro de segurar a taxa de câmbio para segurar a inflação. Isso é outro imenso erro. Mas ela, como as políticas que ela tentou fazer, e eu posso explicar por que não estavam dando certo. Não estavam dando certo? Quer dizer, o que ela fez em 2014? Ela fez uma expansão de... Não, na verdade, ela fez um corte de despesas. É uma expansão fiscal, através de corte de despesas enorme. Foram as famosas desonerações. Quer dizer, para beneficiar a indústria, porque ela queria que os empresários investissem. Claro que os empresários não investiram. A economia já estava em situação muito ruim internacionalmente. Quer dizer, e, de repente, nós nos vemos com um déficit primário muito grande. Brasil que tinha mantido o seu superávit primário sob controle desde 1999. Desde o primeiro ano do segundo mandato do Fernando Henrique. A partir dali, 1999 até 2013, nós estávamos com a nossa situação fiscal. Bem, de repente, a Dilma estragou tudo no último ano. E o senhor acha que isso acontece um pouco porque a gente teve um modelo de crescimento econômico muito baseado aí nas commodities e a gente não baseou muito o modelo num crescimento voltado para serviços ou especificamente para tecnologia. O senhor acha que isso daí é o que distanciou talvez o Brasil de outros países emergentes que continuam dando certo? Não, os outros países que continuam dando certo, Priscila, são essencialmente os países do leste asiático. Três países do leste asiático, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, hoje já são países ricos. E a China não é ainda, mas continua crescendo muito fortemente, diminuiu o seu crescimento. Depois disso, agora tem a Índia, que não é leste, que está também nesses últimos anos crescendo bastante. Aqui, no caso do Brasil, quer dizer, e o que é o crescimento econômico? Como é que acontece o crescimento econômico? O crescimento é o aumento da produtividade, aumentar a produção per capita, produtividade, isso é desvando econômico. Agora, como é que aumenta a produtividade de um país? Tem dois jeitos. Ou eu aumento a produtividade do país, aumentando a produtividade da produção deste terno, ou de um automóvel, ou de um computador, ou de um móvel, qualquer coisa, os mesmos produtos. E continuo produzindo exatamente os mesmos produtos e vou melhorando a eficiência na produção de uma bicicleta. E há um outro jeito, que é transferindo mão de obra de atividades de setores de baixo valor adicionado per capita, e, portanto, baixa produtividade, para setores de alta. Quer dizer, a grande vantagem dos países em desenvolvimento, o que, em relação aos países ricos, é que eles podem fazer essa segunda forma de aumento de produtividade. Quer dizer, e, portanto, podem ter taxas de crescimento muito maior. Foi por isso que a industrialização é o processo de desenvolvimento. Porque a industrialização é a transferência de mão de obra da agricultura para a indústria. Quer dizer, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, surgiu um terceiro, um setor de serviços, também sofisticados tecnologicamente, com valor adicionado per capita. Portanto, então, se você transferir mão de obra também para esses setores, para o setor de serviços de internet, para o setor de serviços financeiros, ou de serviços de advocacia, também isso é bom. Especialmente se eles forem serviços que podem ser vendidos internacionalmente. É por isso que eu, em vez de falar em industrialização, eu muitas vezes uso a expressão sofisticação produtiva. Agora, o que acontece é que esta é a visão dos economistas desenvolvimentistas. Que são os... Quer dizer, dos bons e dos ruins, porque tem os dois tipos, dos desenvolvimentistas populistas e dos bons desenvolvimentistas responsáveis. Quer dizer, acontece que os economistas liberais, ou ortodoxos, ou liberal-ortodoxos, eles dizem que não, que não é nada disso. É que o mercado é que resolva o que deve produzir. E se o mercado estava resolvendo que o Brasil devia produzir commodities, e acabar com a sua indústria, está ótimo. Isto é um escândalo, é uma loucura completa. Esses economistas liberais... Mas eles pensam nisso, continuam pensando nisso. E por que eles são hegemônicos, professor? Porque eles pensam nisso assim, mas a gente vai ler, se ele é um jornal, é esse o pensamento hegemônico. Você entrevista o senhor, não é, mas... 80% dos economistas que a gente precisa tirar para o sorteio, vai dar. Por que essa força hegemônica tem essa hegemonia tão grande aí? Veja, há várias razões. A primeira razão é que o liberalismo econômico é, digamos, a ideologia oficial da burguesia e, portanto, do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo é um sistema, é um modo de produção, um sistema econômico baseado no mercado. E os economistas, a ciência econômica é a ciência do mercado, enquanto que os cientistas políticos é a ciência do Estado. Então, o economista, seja porque, do ponto de vista ideológico, a ideia da burguesia é que o mercado deve ser livre e é maravilhoso e resolve todos os nossos problemas, seja do ponto de vista dos economistas, que tem como ciência o mercado. Essas duas coisas juntas e você, então, tem um enorme esforço ideológico para mostrar que os sistemas econômicos funcionam praticamente sem Estado. Eles sabem que isso é loucura, mas, quer dizer, no fundo trata-se de uma luta ideológica, porque, qual é a alternativa? A alternativa ao liberalismo econômico é o desenvolvimentismo. É o desenvolvimentismo que pode ser progressista, e aí será social-democrático, ou pode ser conservador, como foi o nosso desenvolvimentismo do Getúlio Vargas e dos militares. Mas, o que é o desenvolvimentismo? Não é o estatismo. O desenvolvimentismo é uma intervenção moderada do Estado na economia, e moderada do Estado na economia em que setores? Em primeiro lugar, nas empresas, você tem dois setores na economia. Você tem o setor competitivo, que é muito grande, e você tem o setor não competitivo da infraestrutura e de algumas indústrias de base, em que o mercado funciona muito mal ou nem funciona, são monopólios. Quer dizer, o Estado tem muito pouca coisa a fazer no setor competitivo. O mercado é uma beleza para coordenar as atividades e premiar os inovadores, etc. Agora, no setor de infraestrutura, no setor não competitivo, o Estado deve fazer planejamento, sim, senhor, e deve ter uma intervenção muito ativa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que pensar também em termos macroeconômicos. A primeira, a empresa é microeconômico. Em termos macroeconômicos, existem cinco preços macroeconômicos fundamentais. Isso é a teoria do novo desenvolvimentismo. A teoria de Bresser e Pereira. É, agora já é mais que Bresser e Pereira. É mais que Bresser e Pereira. É mais. Então, você tem a taxa de lucro, a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de salários e a taxa de inflação. Esses são os cinco preços macroeconômicos. E o que a gente verifica, sim, de forma absolutamente indiscutível, é que o mercado é incapaz de manter esses cinco preços no equilíbrio. Então, deve haver uma política macroeconômica muito ativa para manter esses cinco preços. Quer dizer, agora, os economistas liberais não querem saber disso. Quer dizer... Professor, a professora Laura Carvalho gravou uma pergunta para o senhor. Vamos colocar ela na roda também. É minha amiga. Professor, nesses tempos de volatilidade da taxa de câmbio, que tem muito a ver com os movimentos no mercado internacional de commodities, mas que daqui a pouco pode, de novo, ter a ver com uma subida da taxa de juros americana, o que o senhor acha de voltar com controles de capital sobre derivativos de câmbio? O que seria uma maneira de estabilizar a taxa nesse patamar atual, sem o uso de swaps cambiais e sem a queima de reservas? Então, Laura, eu acho que seria bom ter os controles de entrada e saída, principalmente de entrada de capitais. Mas, definitivamente, não é essa, para mim, não é essa política cambial fundamental. Quer dizer, controles de cambiais é a política que Keynes defendeu, controles de capitais, é a política que os meus amigos keynesianos, como a Laura, defendem e eu também defendo. Mas, o que eu verifiquei nesse novo desenvolvimentismo, é que nos países em desenvolvimento existe uma tendência ao câmbio se apreciar. Ciclicamente, quer dizer, você vai de crise em crise, porque quando você tem uma crise... Quer dizer que o dólar vai ficando mais barato e a moeda nacional vai ficando mais cara, vai ficando mais... Isso, isso. Isso vai apreciando, vai apreciando. E aí, quer dizer, você vai se endividando, quer dizer... Que fica fácil de se endividar, né? Vai ter grandes déficits em conta corrente, vai se endividando até que um dia os credores lá fora, que estavam muito felizes com os juros que estavam ganhando, etc., se dão conta de que o país está muito endividado e que está perigoso. E, num efeito manada, conjuntamente todos suspendem a rolagem da dívida e o país quebra e deprecia violentamente. Então, nesse mecanismo, então, eu digo, isso aí não é exatamente a volatilidade da taxa de câmbio. Porque volatilidade é o que os economistas ortodoxos e os keynesianos usam para falar numa avaliação sem sentido, para cima e para baixo, no curto prazo. Então, não. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, a última vez em que houve uma crise foi em 2002. E lá a taxa de câmbio foi lá para cima. A preços de hoje foi a R$ 7,00 por dólar. Quer dizer, depois caiu, caiu, caiu. Depois ficou vários anos, quer dizer, e foi só agora, quer dizer, em 2014, ou seja, 12 anos depois, durante 12 anos, a taxa de câmbio permaneceu apreciada no Brasil. Não foi todo o tempo, porque teve um período de baixa que ainda estava abaixando, mas ainda estava bem. Quer dizer, então, quando você tem uma taxa de câmbio dessa forma, isso tem um efeito terrível sobre os investimentos. Quer dizer, essa teoria, uma grande novidade nessa teoria é que essa teoria faz com que a taxa de investimento dependa da taxa de câmbio. Nenhuma outra teoria diz isso. E eu conto, para entender isso, aqui eu paro. É assim, os economistas todos sempre souberam que o investimento, que é fundamental para o desenvolvimento, depende da taxa de lucro esperada e da taxa de juros, que é o custo do capital. Se houver uma diferença razoável, entre os dois, o empresário investe. Se não, não. Muito bem. Aí veio Keynes e disse, tudo bem, mas a taxa esperada de lucro não está dada, não é garantida para ninguém. Quer dizer, existe uma insuficiência, uma tendência à insuficiência de demanda, e logo, quer dizer, havendo insuficiência de demanda, você não tem taxa esperada. Por isso, precisamos intervir na economia e administrar a demanda agregada. Ótimo. Foi uma grande inovação, mudou a teoria econômica no século XX. Aí vem o novo desenvolvimentismo e diz, tudo bem, doutor Keynes, mas, quer dizer, não basta você ter demanda agregada. É preciso que as empresas tenham acesso à demanda agregada. E se elas tiverem uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo, não vão ter acesso. Quer dizer, o que quer dizer não ter acesso? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Já estão, imagina, demanda agregada, não tem acesso. Olha o nosso espectador aí. Veja, a taxa de câmbio, todo mundo está de acordo que em 3,80, 3,90 é a taxa competitiva. Com essa taxa, as empresas brasileiras boas exportam e enfrentam a competição de quem quer vender aqui dentro os mesmos produtos, etc. Está ótimo. Pois bem, então pensem que nos últimos sete anos, não 12, nos últimos sete anos, a taxa de câmbio esteve a preços de hoje não a 3,80, 90, mas esteve a 2,60. É uma diferença enorme, 40%. Ora, na hora que o empresário, nesse período, ia fazer as suas contas, ele via se eu vou investir ou não, eu vou produzir tal produto, tal, 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 ele fazia as contas e via que o custo deles não daria para fazer aquilo porque era mais barato importar. E os importadores importariam e ele perdia, porque estava 2,60 e não 3,80 ou 3,90. Quer dizer, o câmbio teria que ser uma espécie de barreira aí, nós estamos falando assim. O câmbio é uma relação entre duas moedas, mas é uma relação de duas moedas que deve tornar competitivas as empresas competentes do seu país. São moedas nacionais, não são moedas. Isso não acontece no Brasil e em outros países como o Brasil por duas razões. Primeiro, porque existe a famosa doença holandesa. Quer dizer, depois eu explico o que é. Uma apreciação da taxa de câmbio relativamente permanente. E segundo, porque existem três políticas habituais que os economistas, independente de serem de esquerda ou de direita... Acham certo e fazem sempre. Vão fazendo sempre. E que é um desastre. Três desastres. Quais são essas três políticas habituais? Uma é a política de crescer com poupança externa. A política de crescer com poupança externa é o sinal de crescer com déficit em conta corrente. Então, você quer já crescer com uma taxa de câmbio que não é competitiva, porque uma taxa de câmbio... Quando você tem um déficit em conta corrente, você tem uma taxa de câmbio apreciada, por definição. Segundo, você quer crescer com âncora cambial para controlar a inflação. Isso é um desastre. Você inviabiliza as empresas, como nós já vimos. E terceiro, você utiliza altas taxas de juros, seja para combater a inflação, seja para atrair capitais. É outro desastre. Professor, eu gostaria de trazer para a nossa conversa a questão da crise econômica mundial, que é uma crise que eu acho que é do capitalismo no momento que ele não tem mais referências de oposição. Ou seja, com o fim do leste europeu, com a proposta de sociedades socialistas, o capitalismo acabou mudando suas feições e hoje está na mão de grupos financeiros. A gente vê o resultado disso na Europa, onde países como Espanha, Portugal, Grécia, e mesmo na própria Alemanha, o desemprego é muito grande. Qual o futuro do capitalismo e qual o papel do Brasil nesse quadro mundial? Então, em relação ao capitalismo, houve essa grande crise em 2008. E foi a crise do neoliberalismo. Ou seja, depois da guerra, nós temos primeiro os anos dourados do capitalismo, que vai até meados dos anos 70. É um período da social-democracia, é um período do segundo desenvolvimentismo, porque todos os estados tinham uma intervenção moderada na economia, não só na área de distribuição, igualdade, mas também na área da produção. Aí houve uma crise nos anos 70, especialmente nos Estados Unidos, uma redução das taxas de lucro, quer dizer, uma inflação mais alta do que se esperava. E, seja por essas e aquelas, o fato é que o liberalismo econômico, agora chamado neodesenvolvimentismo, assumiu o poder nos Estados Unidos e na Inglaterra, com Reagan e Thatcher. E nós vivemos, até 2008, os anos neoliberais. O que aconteceu nesses anos? As taxas de crescimento foram muito menores do que as taxas de crescimento do período dos anos dourados. As crises econômicas, financeiras, aumentaram de uma maneira brutal. Há um livro de Holgofen Reinhardt, que foi publicado com grande publicidade, é um bom livro, logo após a crise de 2008, eles são especialistas em crises financeiras, e ele tem um quadro mostrando as crises no tempo. Entre 1930, 40, desde 1930, até 1970, as crises são quase nada. Por quê? Porque havia Bretton Woods, porque havia uma política de câmbios fixos e uma administração muito cuidadosa disso. Aí, quando chega, nos anos 80, neoliberalismo, quer dizer, liberalização. E liberalização, eles fizeram a liberalização financeira, além da comercial, fizeram a financeira. Isso lá no Norte. Quer dizer, e quando eles fizeram, eles ficaram tão felizes que chamaram, isso foi em 1986, basicamente, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Que eles chamaram isso de Big Bang. E realmente... Foi um Big Bang. Foi um Big Bang, foi um desastre. Porque as crises começaram a se suceder até aquela crise imensa que foi em 2008. Quer dizer, então, desde esse momento, a coisa mudou. Quer dizer, primeiro descobriu-se que o Estado era fundamental. Foi o Estado que foi salvar os bancos, foi o Estado que foi fazer políticas contracíclicas para evitar uma crise tão grande quanto a crise de 1930. É o Estado que está intervindo de várias maneiras. Quer dizer, então, já não estamos mais no neoliberalismo clássico. Professor, eu gostaria só de fazer um rápido intervalo, mas voltar em instância e continuar essa conversa, cada vez mais animada, com o economista Luiz Carlos Brest Pereira. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o professor Luiz Carlos Brest Pereira. Professor, eu queria saber. O senhor apoia, então, o governo da presidente Dilma, mas a gente está num momento em que a gente está em vias de talvez acontecer um impeachment e talvez até um outro caminho possível seria a impugnação do mandato. Eu queria saber qual que é a visão do senhor, do alto da sua experiência, sobre o que pode acontecer se a gente tiver um impeachment ou se a presidente Dilma continuar no cargo. Para a economia, qual que seria o caminho mais rápido de recuperação? Veja, eu realmente não apoio a presidente Dilma porque está no PT, não estou no PT de jeito nenhum. Quer dizer, eu apoio a presidente Dilma no sentido de que ela está sendo vítima de um processo de impeachment que, no meu entender, é um golpe de Estado. É um golpe de Estado branco. Por quê? Porque o impeachment só se justifica nos momentos em que você tem... que o presidente cometeu algum crime. Não há crime. Desde o começo não há. Então, por que está havendo isso? Está havendo isso porque o PT, nos seus primeiros 12 anos de governo, tentou fazer um grande acordo, eu falei sobre isso no começo, com os empresários, mas a coisa não deu certo no final, do ponto de vista econômico. As taxas de lucro das empresas durante o governo Dilma caíram violentamente. Eu brinco dizendo que o PT estava inventando um novo tipo de capitalismo, capitalismo sem lucro. Isso não dá. E, de repente, o partido ficou sem apoio dos empresários. Em cima disso veio uma crise econômica, que, em parte, era responsabilidade dos erros que eles cometeram. E nós estamos nessa situação. E aí, à direita, os liberais perderam a eleição. Eles estavam certos que não ganhar, perderam. Quer dizer, aí, evidentemente, não aceitaram essa perda e passaram para o golpe de Estado branco, que é esse impeachment. Tem o apoio, tem a liderança de uma pessoa terrível. Quer dizer, o pior exemplo que você pode imaginar em termos de honestidade e tudo mais, que é o senhor Eduardo Cunha. Como é que você... Os padrões éticos da Dilma Rousseff são, a meu ver, infinitamente superiores do senhor Eduardo Cunha. E é o Eduardo Cunha que vai derrubar a Dilma Rousseff por honestidade. Estamos aí. Eu ainda acredito que o impeachment não vai acontecer. O que eu estou vendo na mídia é uma campanha. A grande mídia está fazendo uma campanha muito forte e puxa todo o noticiário nessa direção. A opinião pública está a favor do impeachment. E com isso, então, a coisa parece que vai crescendo. Mas eu acho que nós estamos numa democracia consolidada. Isso será um golpe muito sério, a democracia. Mas aí vem eles e dizem assim, os economistas dizem assim. Ah, você ia perguntar. Eu ia perguntar se você imagina que a resistência ao impeachment, essa coisa, tende a crescer. A resistência... A opinião pública pode, as celas maiores da opinião pública podem ficarem contrárias, desconfiar nisso? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Quer dizer, porque veja o que aconteceu comigo em relação ao Lava Jato. Em relação ao impeachment, eu fui sempre contra. Mas em relação à Operação Lava Jato, eu fui a favor. E não só fui a favor, fiquei entusiasmado com o que estava sendo feito. E quando vi que descobriram uma porção de crimes e que processaram e depois condenaram e puseram na cadeia empresários e políticos, falei, maravilha. Aí, de repente, eu percebo que o juiz Moro e os... estavam absolutamente se excedendo. Isso ficou muito mais claro em relação ao episódio do Lula, dos apartamentos... do ridículo... da ridícula questão do sítio do Lula... Do triplex. E coisa desse tipo. Ali houve uma violência muito grande. Quer dizer, e eu mudei de opinião a respeito da Lava Jato. Agora, para mim, eles estão realmente praticando um abuso de direito. Não é democrático. Eles estão fazendo política com a justiça. Estão fazendo política. É a judicialização da política de maneira muito forte. Quer dizer, o que esses juízes, o que o Moro e os seus promotores públicos acham é que o Lula é o principal beneficiário do Lava Jato. Eles disseram isso numa nota... Da corrupção. A frase é essa. A frase é essa. No dia em que o Lula foi conduzido, mano militar, para depor, uma coisa ridícula, a força-tarefa dos promotores lançou uma... Dizendo que ele estava... Que o Lula era um dos principais beneficiários da Operação Lava Jato. Ora, essa é uma acusação muito séria. Essa Operação Lava Jato já envolveu coisa de 14 bilhões de reais. Já um dos bandidos, tal de Barusco, devolveu ele próprio 98 milhões de dólares. Então, o Lula, como chefe dessa grande quadrilha, devia ter levado um bilhão de dólares. Mas aí tem um sítiozinho. Quer dizer, agora dizem que ele levou um sítio. Nem levou o sítio, ele levou o uso de um sítio. Pedalinhos do sítio. Pedalinhos do sítio. Isso é de um ridículo absurdo. E o Delcídio do Amaral disse que agora a operação vai passar por uma nova fase, que aí também deve afetar a oposição. O senhor acha que isso daí vai mudar os ânimos? Como que a população vai receber? Você acha que a oposição vai entrar nesse baile? Porque até agora ela não entrou, né? Então, o que eu vi, então, eu acho que as pessoas estão mudando de posição. Eu mudei. Quer dizer, e ontem, por exemplo, eu fui assistir uma conferência numa escola, de nível, escola fundamental, de ensino fundamental, em que uma ilustre filósofa e psicanalista falava. Minha amiga, eu fui lá assistir. Maria Rita Kiel. Maria Rita Kiel. E uma belíssima conferência. Mas aí vêm as perguntas, né? De uma classe média, dessa escola, que é uma escola muito boa, gracinha. E eu vejo perguntas muito razoáveis, nenhum daquele ódio, pelo contrário, uma grande preocupação com o que está havendo. Isso é bem uma classe média brasileira. Portanto, eu acho que a coisa está mudando. O abuso do juiz, quando, quer dizer, lançou, tornou pública a escuta do grampo, é uma coisa de uma violência absolutamente contra toda e qualquer norma jurídica. E o Supremo é um órgão muito sério. A gente pode reclamar disso ou daquilo, mas, por enquanto, é o único poder que está em Colombo. Então, nós temos que contar com ele. Eu estou contando com ele. Professor, ela fez uma questão que o senhor acabou não respondendo. Brasil com Dilma, sem o impeachment. E Brasil sem Dilma, com o Temer. Então, você veja, o Brasil sem Dilma, nós chegaremos no paraíso. É assim que a gente ouve os economistas, o Armínio Fraga, o Zé Serra, dizendo ontem nos jornais. É o paraíso. Como é que eles vão chegar ao paraíso? Vão fazendo o paraíso aumentando o ajuste fiscal. Qual será o segredo? É porque os empresários vão recuperar a confiança e vão investir a partir daí. Eu acho isso uma coisa muito pouco provável. O Brasil vai sair da crise. Já há dados claros de que as exportações estão aumentando, que a substituição de importações está... Ou seja, que a taxa de câmbio está tendo efeito. Então, isto mostra que nós estamos saindo por aí. Quer dizer, o governo está mudando... Tem agora um excelente ministro da Fazenda, que é o Nelson Barbosa. Ele está fazendo uma política de ajuste fiscal, mas, ao mesmo tempo, está procurando aumentar o investimento público. Eu, inclusive, fiz proposta nessa direção. Ele está caminhando de uma forma um pouco diferente, mas acho que vai indo bem. De forma que nós saímos disso. Agora, a gente trocar a hipótese de uma melhoria econômica por uma violência à Constituição brasileira... Você acha uma loucura completa? Não dá para barganhar uma coisa pela outra. Não dá para barganhar e eu não vejo... Porque, no meu entendimento, o liberalismo econômico é absolutamente incompatível com o desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimentismo é incompatível quando você o transforma em populismo, como, infelizmente, o Lula, nos seus oito anos, foi um populismo cambial muito forte. E a Dilma só foi populista no último ano, mas foi um desastre no último ano. Fiscal, populismo fiscal. Quer dizer, mas o desenvolvimentismo não precisa ser isso. Agora, o liberalismo econômico é populista do ponto de vista cambial sempre. Populista, sim, porque eles defendem déficits em conta corrente. Eles dizem que déficit em conta corrente é poupança externa e é bom. Portanto, eles defendem uma taxa de câmbio sempre apreciada. Essa taxa de câmbio sempre apreciada vai... Minar o teu parque produtivo, né? Vai minar, vai desestimular o investimento nacional e vai criar crise. Portanto, quer dizer, no governo do Fernando Henrique nós vemos isso com muito clareza. De repente, eu leio a imprensa, parece que o governo do Fernando Henrique era o paraíso. Ora, o governo do Fernando Henrique na área social foi bom, na área dos padrões éticos foi bom, na área dos direitos humanos foi bom, mas na área econômica não foi. O senhor queria só falar um pouco da crise de 98. Porque eu li um artigo do senhor que falava assim, ó, a crise está ruim, mas a de 98 foi muito pior. Que a crise cambial, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Por que o senhor falasse? Até me sota. Até espanta. Entenda, a crise financeira de 98 foi uma crise muito pior do que essa, porque foi uma crise financeira completa, foi uma crise de balanço de pagamentos. Quer dizer, os credores realmente perderam, deixaram de rolar a dívida e o Brasil quebrou. Quer dizer, foi preciso que a FMI viesse nos socorrer e que o Clinton salvasse mesmo, mandasse um monte de dinheiro para... Mas assim mesmo foi um desastre. O governo, a taxa de crescimento foi lá para baixo e ficou baixa em todo o período do governo do Fernando Henrique. Foi uma pena. Quer dizer, enquanto que dessa vez não houve crise cambial. Quer dizer, houve uma crise, há uma crise econômica porque há uma recessão muito grande. Então a recessão agora é bem maior do que aquela outra. Mas crise financeira não houve tão forte. Você acha que a recessão podia ser menor? Estou perguntando. O que o senhor acha? Mas isso... Porque uma coisa que espanta para brasileiro é uma recessão dessa dois anos seguidos. Vamos falar assim, né? Bom, eu estou esperando... Quer dizer, a previsão dos economistas da Focus, que são os economistas oficiais, é de que a taxa de... Que este ano a queda do PIB seja de 3,2% do PIB. Eu acho que vai ser menor. Eu acho que a economia já... Quer dizer, que o mercado já está reagindo. Porque a taxa de câmbio está provocando. E se a taxa de câmbio não voltar a se apreciar? Ontem o Banco Central tomou algumas medidas para impedir isso, que foi ótimo. Então eu acho que a nossa queda do PIB neste ano vai ser menor que 3. E no ano que vem eu tenho certeza que nós vamos estar crescendo. Mas agora o dólar está quase batendo ali os 4 reais, né? Não, foi a 3,60. Sim, sim. Agora ele deu uma caída, né? E está mais ou menos se mantendo nesse patamar. O senhor acha que isso daí é fruto do risco do país, que aumentou? É uma taxa de câmbio que a gente vai conseguir manter? E daí ela vai poder proporcionar esse crescimento aí que o senhor vê a partir da apreciação cambial ou da desapreciação cambial? A depreciação cambial que aconteceu, assim, violentamente, não foi principalmente por causa, por uma questão financeira. Porque se você olhar as entradas e saídas de capitais, os estrangeiros continuaram todo o período financiando o déficit em conta corrente do Brasil, que tinha ficado altíssimo. Chegou, acho que, a 4,6% em 2014. Em 2015 já começou a baixar. O motivo fundamental foi a queda no preço das commodities. Porque quando você transforma o Brasil, como nós, de uma maneira absolutamente, fizemos, nós transformamos o Brasil, que era um grande país exportador de manufaturas, nós transformamos novamente e viramos um país exportador de commodities. E quem determina a taxa de câmbio, então, brasileira, são as commodities que nós exportamos. E é o preço internacional das commodities. Quando o preço internacional das commodities cai, assim, violentamente, como caiu, quer dizer, para que essas atividades continuem minimamente lucrativas e o país possa continuar produzindo soja, produzindo minério de ferro ou exportando petróleo, quer dizer, ela precisa que o câmbio aprecie. E isso acontece de acordo com as leis do mercado, imediatamente. Foi isso que aconteceu conosco. Tem um elemento também financeiro, mas que, a meu ver, é secundário, não é o principal. Agora, nós tínhamos uma taxa de desemprego muito baixa, até 2014, né? Até 2014. O senhor acha que a gente vai conseguir retomar esse crescimento a ponto de termos uma taxa menor do desemprego? Sim, quando nós voltarmos a crescer, em 2017, e aí todo o problema é saber o que nós queremos do Brasil. Porque, veja, o que as elites querem do Brasil em termos econômicos? Elas querem um crescimento de 1%. Para elas está mais que bom 1%, 1% per capita. Dá uns 2% na média. Porque eles continuam muito ricos, eles continuam com todos os privilégios, eles continuam viajando permanentemente para o exterior. Está tudo ótimo. Enriquecendo em dólar também, né? Porque isso daí é uma economia... Quer dizer, eles continuam... Quer dizer, agora, o que interessa para os brasileiros? Quer dizer, os brasileiros precisam de uma taxa de crescimento muito maior. Precisa de uma taxa de crescimento de 3% per capita. Uma distribuição de renda maior também. Não, mas isso é outra coisa. Claro que precisa de distribuição de renda. Mas, para você fazer distribuição de renda, fazer distribuição de renda sem crescimento é muito difícil. Quando você tem crescimento, então você pode fazer com que os pobres cresçam um pouco mais do que os ricos, mas está todo mundo feliz. Quer dizer, então, a questão é que as elites brasileiras estão felizes com o liberalismo econômico e com uma taxa de crescimento de 1%, que é o que eles podem dar das crises que vão acontecendo, etc. Quer dizer, agora os brasileiros precisam de outro jeito. Quer dizer, eu estou absolutamente convencido que nós devíamos ter uma taxa de crescimento de pelo menos 2%, eu prefiro, acho que podíamos ter perto de 3% ao ano de crescimento. Per capita. Per capita. Sempre per capita, eu estou falando. Quer dizer, isso muda completamente as perspectivas, porque para os pobres o desenvolvimento é absolutamente fundamental. Para os ricos não é. Essa é uma coisa que as pessoas esquecem. Quer dizer, a gente vai se acostumando, a gente vai começar a pensar no Brasil como se nós estivéssemos nos Estados Unidos ou na França. Lá, existe toda uma discussão sobre o decrescimento. Por causa da ecologia, isso, aquilo, não é dominante ainda, mas tem muita gente. Agora, você falar em decrescimento no Brasil com tanta pobreza ainda existente, é escárnio. Professor, tem uma discussão mais ou menos recente sobre o pré-sal, o sistema de partilha do pré-sal, está no Congresso, tem uma... O que o senhor acha disso? Olha, eu vou dizer, eu fiquei muito decepcionado com o governo em relação a este problema. Porque, governo do Lula. Porque quando... Você sabe que eu fui a pessoa aqui no Brasil, eu fiz um modelo de doença holandesa, é o segundo modelo teórico de doença holandesa, que foi feito. É um modelo muito interessante. E eu dizia, olha, o Brasil tem uma doença holandesa. Aí meu amigo Guido Mantega, que estava ministro do... Isso lá no começo do governo Lula, meados do governo Lula, disse, não, o Brasil não tem doença holandesa, não tem... Eu não estava disposto a ficar discutindo com ele. Aí veio o pré-sal. E veio o pré-sal e disseram, bom, agora... Sim, agora vai ter doença holandesa. É o que dizia, é o que dizia. E nós precisamos, então, mudar... Só para o espectador entender o que é doença holandesa. Doença holandesa é uma sob apreciação de longo prazo da taxa de câmbio, que é possível porque esse país exporta commodities e essas commodities podem ser exportadas a uma taxa de câmbio, substancialmente mais apreciada, do que a taxa de câmbio que é necessária para que as demais empresas existentes ou em potencial, que utilizem tecnologia no estado da arte mundial, sejam competitivas. Em termos práticos, significa que, vamos supor que a taxa de câmbio que é competitiva para o Brasil é 3,80. E a taxa de câmbio que é boa para a soja e para o minério de ferro é 3 reais por dólar. Essa diferença de 3 para 3,80, isso é a doença holandesa. São países que não conseguem criar outro parque de desenvolvimento, fora o petróleo, por exemplo, a Venezuela. É um país que só exporta petróleo, toda a riqueza da venda do petróleo, porque não consegue transferir para outro setor. E o Brasil também estaria na situação da Venezuela se não tivéssemos, durante todos aqueles 50 anos de grande crescimento, neutralizado a doença holandesa. Nós fazíamos isso através de um imposto sobre o café e outras commodities, que era disfarçado. E os cafeicultores, que não se deixavam enganar, chamavam de confisco cambial. Mas isso foi absolutamente fundamental. São vários mecanismos complicados. Aí, quando chegou em 1990, foi aí que começou tudo. No ano de 1990, houve a abertura comercial. E dentro da abertura comercial, estava embutido o mecanismo de neutralização da doença holandesa. Você tinha, naquela época, uma taxa média de tarifas de importação de 45%. E tinha um subsídio na exportação de monofortais também de 45%. Então, você tinha uma... Quer dizer, diziam que aquilo era protecionismo, mas só uma parte era protecionismo. A grande parte disso aqui era a neutralização dessa doença holandesa. Nós não percebemos, acabamos com o mecanismo. E, com isso, o Brasil passou a ter uma desvantagem competitiva de longo prazo, desde 1990. E é por isso que o Brasil está crescendo a 1% em vez de... Essa é a principal razão. Quer dizer, a abertura implicou na perda desse mecanismo aí. Exatamente. Professor, mas como que o cidadão comum consegue entender isso? Então, o senhor está falando aí, por exemplo, de um real mais um pouco desvalorizado e tal, para isso fomentar o nosso desenvolvimento. Como que isso chega aí para o cidadão comum, que quer viajar e tudo? Como que um governo consegue implementar essas mudanças e, ao mesmo tempo, ter um apoio da sociedade, o que me parece, assim, bem difícil de acontecer? Então, quer dizer, o que a gente percebe é que a economia virou... O conhecimento de economia virou parte da cidadania. Como conhecimento de política. Só que política todo mundo entende um pouco. Todo mundo entende o que é presidencialismo, parlamentarismo, como é que são as eleições. Agora, a economia, as pessoas ainda resistem a entender. Quer dizer, é preciso entender. Para começar, os cientistas políticos, jornalistas e, depois, as pessoas comuns têm que entender alguma coisa. E a responsabilidade dos políticos e dos professores, como é o meu caso, de tentar explicar o melhor possível como é que é isso. Eu tento, faço o meu melhor nessa matéria. Porque isso tornou-se uma coisa muito importante. Só para desclarecer um pouco o que o cara está querendo falar. Quando o senhor fala, por exemplo, quando o senhor critica o populismo cambial, o senhor, no fundo, está dizendo o seguinte, as coisas que a gente importa são baratas quando se pratica o populismo cambial. Portanto, a gente viaja mais. Tem uma alegria de consumidor aí. Tem um apelo, né? Combater o populismo cambial implica para certas pessoas fazer algum sacrifício. Porque elas não vão poder viajar tanto. Algum sacrifício no presente. Exatamente. Como é que é isso? Então, mas é exatamente isso. Quer dizer, você tem uma taxa de câmbio, que é a taxa de câmbio competitiva. Que é aquela, são os 3,80. Se em vez de 3,80 nós temos 2,60, o que acontece? Com o mesmo salário, ou com o mesmo juros que eu recebo, ou o mesmo dividendo, então não é só trabalhador também, é rentista. Eu posso comprar muito mais bens, não serviços que não são comercializáveis internacionalmente, mas os bens que estão em dólar, ou podem ser transformados em dólar, ficam tudo mais barato. Então, lá vou eu para Miami, lá faço isso, aquilo, é uma festa. Mas isso é populismo cambial. Só que os ortodoxos não querem saber disso. Eu uso essa expressão há muitos anos, porque eu aprendi com um economista argentino, que já morreu, num paper de 1975, veja só. Mas é claro, os argentinos entendem de populismo. E nós também, infelizmente, entendemos. Então, eu aprendi com ele. Quer dizer, a gente não pode se enganar. Alguém me contava que uma dessas passeatas, no dia 13, tinha lá um gritando que agora eu vou voltar para Miami, não sei o que lá. Que loucura completa. É uma irresponsabilidade. Aí é o que eu chamo, existe no Brasil dois problemas do ponto de vista cultural que eu acho fundamentais e que estão por trás de toda essa crise. Uma é uma alta preferência pelo consumo imediato. Isso é o que dá o populismo fiscal e o cambial. Nós não podemos fazer assim. Nós temos que pensar na médio prazo, nós temos que pensar com responsabilidade sobre as nossas contas. Não virmos com Keynes, como veem os meus amigos de esquerda, nem vir com Liberdade, Liberdade, como veem a direita. Não admitem, como veem os outros. Bom, isso é uma coisa. E a outra é que nós precisamos voltar a ter a ideia de nação. Porque nós só conseguimos fazer esse grande desenvolvimento porque nós tínhamos uma ideia de nação. Isso veio com o Vargas. Não só com ele, mas foi bem no movimento que ele acabou encarnando. Quer dizer, de forma que, então, nós pusemos um projeto para o Brasil. E o projeto o que era? Um projeto de industrialização. Agora seria sofisticação produtiva. Quer dizer, e aí, o que era dito para os economistas e políticos que iam ocupar os cargos mais econômicos? Vocês façam o que tiver que ser feito. Pragmaticamente, mas tem que dar isso. Tem que dar industrialização. E deu. Deu sempre contra os conselhos e as recomendações lá do Norte, que vinham nos dizer que o Brasil era um país essencialmente agrícola, que o Brasil devia continuar produzindo só comóditos, etc. Pois bem, esse negócio... Quer dizer, desde os anos 70 isso começou a entrar em crise. Nos anos isso entrou em crise. A ideia de nação entrou em crise. O neoliberalismo é absolutamente contra a ideia de nação. Porque ele é global. Ele é global, né? Eles são globais. Eles são contra a ideia de nação. O que é pior, inclusive, lá dentro deles. Inclusive, isso explica a crise americana. Provavelmente é que eles perderam a ideia de nação lá dentro dos Estados Unidos. O que é uma coisa muito grave. E para nós perdemos também. Quer dizer, é porque é a nação que nos une. É a nação que nos permite ter políticas que interessam a nós, mas não interessam a eles. Você veja, por exemplo, toda essa teoria que eu tenho desenvolvido diz que o Brasil deve crescer com um superávit pequeno em conta corrente. Ora, isto... Não há nada que eles lá fora queiram menos do que isso. O que eles querem é que nós tenhamos um déficit em conta corrente, porque isso facilita as exportações dele para cá. E o que é mais importante, isso legitima os financiamentos e os investimentos das multinacionais deles. Quer dizer, nós temos essa quantidade imensa de multinacionais no Brasil. O que elas trouxeram de crescimento? Não trouxeram muita coisa, né? Muito pouco. Muito pouco. De um modo geral, eu acho que elas foram mais prejudiciais do que trouxeram o desenvolvimento, porque elas, quer dizer, vieram junto com esse financiamento do consumo. Quer dizer, no fundo, déficit em conta corrente, eles dizem que é para financiar investimento. Mentira. Déficit em conta corrente é para financiar consumo. Quer dizer, eu descobri isso no governo, no começo, depois que terminou o primeiro mandato do governo Fernando Henrique, que eu participei, em 2001. De repente, eu percebi o seguinte, o Fernando Henrique, quando chegou no governo, disse vou crescer com poupança externa, ou seja, com um déficit em conta corrente financiado. De fato, eu tinha zero de conta corrente em 1994, tinha 4,7% de déficit em conta corrente em 1999. Um aumento muito grande. Isso devia dar um aumento muito grande na poupança e no investimento no Brasil. Coisa nenhuma. Ainda que quase 60% desse financiamento foi feito por multinacionais. Mas a taxa de poupança e de investimento ficou igual. Nós queremos agradecer aos convidados de hoje, o economista Bressa Pereira. Realmente, teremos mais um programa para fazer, tantas ideias que vem aí. Agradecemos a jornalista Priscilia Asbeck e o Florestan Fernandes Júnior, especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um espaço público às 11 da noite. Até lá. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.